Música Os preços dos combustíveis em lajes sempre geram discussão. Os vereadores Lucas Neves e Jair Júnior decidiram ouvir dirigentes sindicais, proprietários de postos e consumidores. Uma audiência pública está marcada para o dia 17 de julho, a partir das 19h, na Câmara de Vereadores. Os motoristas reclamam que o valor do litro da gasolina está muito alto, com diferença mínima entre os postos, basicamente não havendo concorrência em lajes, segundo eles. Eu acho que teria que ter um diferencial, porque eles fazem tudo meio parecido, questão de centavos, um faz lá 4,31,9, outro faz 4,32, outro faz uma diferencinha de centavinhos. Acho que centavos não dá diferença nenhuma. Quando estou passando na frente do posto que está mais barato, e eu tenho que abastecer, eu abasteço nos postos, senão eu paro no primeiro, porque realmente não vale a pena me locomover até o posto que está mais barato, com essa diferença. Vejo terrível, porque em bom retiro, eu pego bastante Uber, então eles reclamam muito do preço da gasolina, fazem viagem para pegar a gasolina para fora, e que realmente parece que os postos de laje, eles se combinam para tudo ficarem no mesmo valor, e é muito absurdo, está realmente absurdo o preço da gasolina em lajes, para fora está aceitável, agora em lajes não tem condições. Lages tem duas distribuidoras de combustíveis, uma delas recebe os insumos de Araucária, Paraná, por via férrea e caminhões tanques. A empresa tem capacidade para estocar até 9 milhões de litros de gasolina, diesel e álcool, distribuindo para a Serra Oeste e Vale do Itajaí, e outras regiões. O vereador Lucas Neves convida a comunidade para audiência pública. Nós estamos propondo uma grande discussão a respeito do comércio de combustíveis na nossa cidade, como é que é definido o preço, a população reclama bastante, de que o preço aqui na nossa cidade é maior do que em outras cidades, mesmo o combustível a gente tendo uma distribuidora aqui na cidade. Então nós queremos promover um debate, trazer aqui o sindicato que representa os donos de postos, os donos de postos, a população, o PROCON, enfim, um amplo debate a respeito do comércio de combustíveis na nossa cidade. E é muito importante a população estar junto conosco aqui, próxima quarta-feira, a partir das 7 horas da noite, no plenário da Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores